O ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou a Polícia Federal contra o pastor Anderson Silva por conta do tipo de oração que ele incentivou os cristãos a fazerem. Isso aconteceu em um podcast junto com o Nicolas Ferreira. Você não está acreditando nisso? É, minha gente. Mas é verdade. Eu vou mostrar para vocês isso na íntegra. Saudações, meus amados. Eu sou Fábio Valverde e esse é um canal de entretenimento onde a música e a fé costumam falar mais alto. E neste vídeo eu vou falar sobre a nossa fé. A fé cristã que tem sido muito atacada ultimamente. Eu quero te pedir para ficar aqui comigo, pois eu vou te mostrar na íntegra trechos do podcast em que o pastor Anderson Silva conversando ali com o Nicolas Ferreira. Eles deram indicação de como o povo, como o cristão deve orar. Quando eu entro sempre na câmara, eu oro e tal, tudo mais. E inclusive eu vou dar um discurso assim, bem forte contra, sabe, esses tiranos que estão aí. E dizer o seguinte, na cara deles, eu vou vencer você de joelho. Tipo, eu vou fazer isso mesmo. Nós vamos vencer vocês de joelhos. Tipo, eu não vou vencer na base de, sabe, de processos. Eu vou vencer você de joelhos. Só porque o que bota medo nas trevas? O nome de Jesus já coloca medo. Então, irmão, se ali na tribuna eu falar assim, Jesus, Jesus que vai lidar com vocês. É muito pior do que eu falar, eu vou, o povo vai. Não, porque Jesus pode mudar a história de um ministro do STF. Não sei como, mas pode. Sim. E se for através da dor? E se algum ministro do STF tiver um encontro com Cristo através de uma dor que Deus queira colocar? Eu não sou capaz de fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Não vai ser por medida judicial, não vai ser por pressão política, não vai ser por pressão das ruas. Vai ser Jesus. E aí, meu amigo, não tem mais nada no mundo que te dá medo do que alguém falar assim, Jesus vai te pegar. É do tipo assim, como que Deus coloque a mão sobre você? Com graça e misericórdia, quebrando o seu coração, humilhando você ou esmagando você pelo sofrimento? É assim, a gente precisa crer, cara. Você abrir uma janela aqui, sabe? E a igreja diz, ah, eu estou orando. Mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor está rindo. Rindo por quê? Porque Ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então, assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo... É, Senhor, prostra enfermo os ministros do SDF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não está crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por três dias. E o cara ficou. Eu já vou mostrar aqui para vocês o que o ministro da Justiça disse que vai fazer. Mas antes, deixa eu só dar uma pontuada aqui sobre essas falas aqui do pastor e do Nicolas. Bom, eu já quero deixar claro aqui que eu não compactuo desse tipo de oração. Eu não sou a favor. Eu não oro desse jeito. Eu não conseguiria, eu não consigo chegar a Deus e pedir que Ele faça o mal para qualquer um que seja. Porém, eu posso orar a Deus para que Ele faça justiça. Que Ele vingue os inocentes, os justos. Porque é até bíblico. Por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 6, na quinta, no quinto selo, quando é aberto, diz o seguinte. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro, santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca e foi lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, até aqueles que morreram por darem testemunhos da palavra de Deus, ainda tinham a consciência de que os que estavam na terra continuavam praticando o mal. E eles pediram e clamavam a Deus, até quando, Senhor? Não julgarás e vingarás o nosso sangue. Então, é o Senhor que vinga. Ele é o nosso carvalho de justiça. Então, gente, olha aqui. Eu acho que, assim, eles foram um pouco infelizes na fala deles, porque isso serve apenas como uma desculpa, mequetrefe mesmo, para que esse pessoal venha ainda cercear mais a liberdade religiosa das pessoas. Olha, aqui o ministro, né, dizendo que pedirá a investigação da Polícia Federal contra Anderson Silva, que manda fiéis pedirem a Deus para quebrar mandíbula de Lula. Não concordo com a fala dele, mas isso não quer dizer que ele não possa ter essa liberdade de falar com Deus dessa forma. Até porque esses caras dizem que nem acreditam em Deus porque eles estão, assim, tão preocupados com a oração do pastor. É uma coisa, assim, meio esquisita, não acha? Então, a ministra da Justiça, Flávio Dignino, anunciou nesta sexta-feira, em suas redes sociais, que encaminhará a Polícia Federal, um vídeo no qual o pastor Anderson Silva faz declarações polêmicas contra o presidente Lula. Então, eu até entendo o que eles estão querendo dizer aqui. Eles, na verdade, estão querendo justiça, eles estão clamando por justiça. Porém, quando o pastor Anderson Silva cita ali Davi, em Salmos, né, o contexto é um pouco diferente, porque naquela época Davi estava sendo perseguido por Saúl. Saúl era o seu grande algoz. E tinham outros também, mas Saúl era o seu principal. E ali, no livro de Salmos, Davi pede a Deus que elimine os seus inimigos, né? Porém, quando Davi mesmo teve a oportunidade de matar Saúl, se vocês lerem a Bíblia, ele não fez. Ele cortou uma orla do vestido de Saúl, né? Saúl estava dormindo, ele nem viu. Depois, ele foi para longe e, de longe, ele gritou o nome de Saúl, dizendo que ele era fiel ao rei, né? Que era o rei Saúl. E que Deus tinha dado a vida dele nas mãos dele, mas, mesmo assim, ele preservou a vida de Saúl. E Saúl reconheceu isso. Agora, nós, como cristãos, não devemos desejar o mal de ninguém. Nós devemos desejar, sim, a justiça, a justiça divina. A justiça divina é perfeita, não a nossa. A nossa justiça é como trapos de imundícia. O cidadão tem direito de exercer a sua liberdade religiosa. Ele tem o direito de orar do jeito que ele quiser. Não é o Estado que tem que vir e dizer como que a pessoa deve orar. Agora, o jeito que ele ora, como ele ora, como ele deixa de orar, isso é entre ele e Deus. É uma coisa pessoal dele. Ele não está fazendo, ele não está tomando atitude de ferir ninguém fisicamente e nem verbalmente. Ainda que eu não concorde com esse tipo de oração, isso não quer dizer que ele não possa ter essa liberdade. Porque eu entendo que, lá no fundo, ele quer justiça. Agora, o porém é o seguinte. A pergunta é a seguinte. Será que eles entendem o tempo que nós estamos vivendo? Será que esses homens estão percebendo que nós estamos no período pré-tribulacional que está descrito no Apocalipse? Porque, sendo assim, não adianta pedir a Deus para que ele faça justiça. Não adianta jejuar. Porque a palavra dele tem que se cumprir. O Apocalipse não foi escrito na Bíblia só como um objeto de finalização da Bíblia de decoração. O Apocalipse tem que acontecer. Então, não adianta agora. Os pastores estão aí começando a querer pregar o evangelho verdadeiro. Ok, é louvável, mas já está tarde, gente. Agora, a gente tem que se cuidar. Porque a coisa vai piorar. Nós já estamos vivendo numa ditadura. Vocês já perceberam isso? Nós já estamos vivendo numa ditadura comunista. O ministro da Justiça está agindo de forma arbitrária, querendo intervir na liberdade religiosa de uma pessoa. E ele acionar a Polícia Federal por causa disso? É uma coisa, sim, que é surreal. A gente está vendo uma intervenção contínua, gente. Contínua. De poderes, além daquilo que eles deveriam intervir. O Estado intervindo na família, na liberdade religiosa. Por exemplo, olha só. Aqui. A juíza usa suposições em decisão e ordena a remoção de vídeo de pregação do YouTube. O que acontece é que um pastor americano, David Eldridge, durante um evento na Assembleia de Deus de Brasília sobre a condenação bíblica, a homossexualidade se tornou alvo de censura por parte da Justiça do Distrito Federal. Então, ela determinou a remoção do vídeo do sermão do YouTube. Porque o pastor disse o seguinte na sua pregação. Todo homossexual tem uma reserva no inferno. Toda lésbica tem uma reserva no inferno. Todo transgênero tem uma reserva no inferno. Todo bissexual tem uma reserva no inferno. Todo drag queen prostituta tem uma reserva no inferno. Isso faz parte de um trecho da pregação. Ou seja, ele estava batendo ali na questão da lascivia, da homossexualidade, do pecado sexual. E a juíza julgou o seguinte. A divulgação de vídeos do evento contendo o suposto discurso de ódio contra a comunidade específica, baseado em supostas interpretações religiosas, que em grande parte também não refletem o espírito cristão, pode, em tese, fomentar atitudes discriminatórias de violência por parte dos fiéis contra pessoas integrantes da comunidade LGBT. O que não se admite, diz a juíza. Então, a decisão liminar, permeada de suposições, indica que o alerta contra o pecado, uma parte essencial da pregação cristã, é ofensiva às minorias. Então, assim, ela está dizendo aqui. E aí o pastor Anderson Silva, por isso que eu falo assim, tem coisas que eu concordo com ele, muitas das coisas eu concordo. Às vezes ele dá uma deslizada, mas ele falou certo aqui. O juíza decidiu se o inferno existe, ironiza o pastor Anderson Silva após remoção da pregação. Porque está na Bíblia, gente. O que esse pessoal quer, na verdade, é impedir, no final das contas, eles vão querer proibir a palavra de Deus. Isso já acontece na China. E lá vocês sabem que é comunismo, né? O comunismo ali, né, que usa ali do capitalismo, a parte boa ali do capitalismo. Esse discurso contra, de questão de ódio contra as minorias, está sendo usado para eles implementarem uma agenda a todo vapor. Isso está trazendo muita confusão, gente. Tanta confusão. Olha só o que o ator Sérgio Maroni disse. O ator Sérgio Maroni se declara ecossexual. Acho interessante. Ecossexual, ou seja, alguém que tem... Quando eu ouvi esse termo a primeira vez, achei tão interessante. É sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso e tudo. Ele também disse o seguinte. Ainda assim, ele destacou que costuma-se ter preferência por mulheres que apoiam causas ambientais. Segundo ele, é um posicionamento sexy. Pelo amor de Deus, né, Maroni? Você está sendo só mais um marionete aí do sistema. Então, gente, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo, né? Um vídeo de uma professora pedagógica americana conversando e falando sobre como está a situação em algumas escolas lá. Ela está dizendo que os alunos, alguns alunos na escola estão começando a se identificar como animais. Olha só que loucura essa questão da negação da realidade, né? Que eles estão querendo impor para a sociedade do mundo inteiro. Dá uma olhadinha. Então, nós estamos vendo crianças que estão identificando como animais vão para a escola e eles estão purrindo em vez de responder perguntas e eles meowem. E os professores não estão permitem questioná-lo porque é considerada uma identidade queira. Então, se os crianças vão para a escola e eles dizem, eu sou um gato, Vocês percebem como isso é cruel, gente? Principalmente com as crianças. A negação da realidade é uma coisa doentia. A pessoa vê a grama verde e dizer que a grama é rosa. É uma coisa assim que não dá. Ninguém aguenta isso. Então, assim, a gente começa a perceber que tudo isso faz parte, faz parte de um plano, né? Faz parte de um plano maligno, mas que também está de acordo com o que as escrituras dizem. Porque nós estamos vendo os sinais. A palavra de Deus nos alerta de que quando nós começássemos a ver terremotos em vários lugares é porque o tempo já estava próximo, porque já era o princípio das dores. E está tendo um terremoto. Vocês viram que teve um terremoto em São Paulo? Então, dá uma olhadinha aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. Um terremoto de 4 graus atinge o sul do estado de São Paulo e assusta moradoras do Vale do Ribeiro. Olha só. Um terremoto de 4 graus atingiu na manhã desta sexta-feira a região do Vale do Ribeiro, localizado no sul do estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, o abalo sísmico foi sentido por volta das 8h22 da manhã com mais intensidade na região de Miracatu. Um outro acontecimento, né? No sul do país, um ciclone mata 11 pessoas no Rio Grande do Sul, né? Alagando a cidade inteira, gente. Olha só isso. O estado que ficou a cidade. Isso é a coisa que não acontece aqui no país. E agora está começando a acontecer, né? Então a coisa está feia, gente. O cerco está se fechando. Nós precisamos nos limpar ainda mais. Lá como diz a palavra. Os limpos limpem-se mais, os sujos sugem-se mais. Nós que somos da luz precisamos estar ainda mais preparados para o retorno do Messias. Nós temos visto esses sinais acontecendo. Vocês viram aí que a OTAN está fazendo um treinamento de guerra com vários países, mais de 10 mil soldados de vários países? Para que isso? Está na cara que vai vir coisa aí, gente. Esse ano ainda prepara surpresas para toda a população mundial. E surpresas essas que provavelmente nem eu nem você gostaria de ter. Bom, gente. Eu gostaria de pedir aí vocês encarecidamente que se inscrevam aí no canal, deixem o seu comentário, ativem o sino aí, me ajuda a continuar levando alguma palavra para você, algum conhecimento, seja na área da música, da luteiria, seja na área, seja nas escrituras. Eu estou aqui para cooperar de alguma forma. Bom, então vou ficando por aqui. Espero vê-los no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço para vocês e saudações musicais. Tchau.